A sessão solene aqui na Câmara Municipal de Bauru, o presidente do Rotary Clube Internacional Murilo Álvares Alves conversa com a gente. Nós vamos falar sobre um tema que é muito caro a toda a comunidade internacional, em especial ao Rotary. O Brasil, assim como os principais países, tem um plano nacional de imunização bastante consolidado. Só que em todos os países há uma preocupação mundial para o retorno da polio. Nesse momento você enfatizou isso, mas é uma campanha que já está há muito tempo entre vocês. Perfeito, é isso mesmo. Primeiro eu queria agradecer, Nelson, pela oportunidade, a TV Câmara, a Rádio Câmara e é importante a gente lembrar desse assunto. Veja, depois da pandemia nós tivemos um agravamento de algumas consequências da pandemia. Por quê? Nós tivemos a questão da polio com índices deficitários, mas se engana quem pensa que esse problema vem de agora. Desde 2013 nós não conseguimos índices maiores que 98% de vacinação. Para que uma doença seja considerada erradicada do planeta, precisamos ter no mínimo 95% de cobertura vacinal. E desde 2013, 2015 nós tivemos 98%, depois fomos caindo, chegando em 2021 com 67% de cobertura nacional e agora em 2022 um trabalho não muito interessante. Cidades grandes que são polos do nosso distrito, como Bauru, Assis, Presidente Prudente, Marília, não tiveram uma cobertura vacinal próximo do ideal que é o 95%. Então, esse ano nós estamos enfatizando esse trabalho, essa luta do Rotary, nesses 35 anos com a Iniciativa Global de Erradicação da Polio, formada pela OMS, pela ONU, alguns países e o Rotary como organização. Nós, juntamente com a Fundação Bill e Melinda Gates, injetamos recursos importantes, 10 bilhões de dólares, como foi falado, para vacinar 3 bilhões de crianças no mundo todo. Embora que dentro do governo, no país, nós tenhamos um programa nacional de imunização e as pessoas não entendem o papel importante, relevante do Rotary, é muito importante ressaltar que cada dólar investido, nossa Fundação Bill e Melinda Gates, que apoia os projetos da Fundação Rotária, eles multiplicam esses valores. Então, nós chegamos onde governos não chegam. Nós temos treinamentos, equipe logística, nós temos recursos. Cada, só para você ter uma ideia, uma vacina hoje custa 60 centos de dólar e nós fazemos isso. E o Rotary é muito bom em canalizar diretamente na atividade fim. Por quê? Nossa atividade princípua é essa. Cada dólar investido, 92% no mínimo, chega na atividade fim nossa. Erradicação da Polio, ou prevenção do tratamento de doenças, ou também a questão do saneamento básico, água e saneamento, educação básica e alfabetização, meio ambiente e outras tantas linhas que nós temos como áreas de enfoque do trabalho do Rotary. Que experiência vocês têm do dia a dia, da relação humana com as pessoas, em relação às resistências que alguns segmentos têm, por várias razões, enfim, às vezes pessoais, às vezes religiosas, de que a vacina pode não ser a solução no seu inconsciente, até por desinformação? É. Infelizmente, tem esse trabalho de fake news e esse trabalho contra a vacina, anti-vacinação. Mas, desde lá, nós vemos esse trabalho do Rotary, de 35 anos fazendo isso, nós tínhamos casos no mundo todo de mais de 300 mil, 3 milhões de pessoas infectadas. Hoje, nós temos no mundo todo, através desse trabalho realizado, através dessas 3 bilhões de doses distribuídas, 21 casos no mundo todo. Aí, eu pergunto a você, funciona ou não funciona? Se nós tínhamos um número tão elevado e nós temos somente 21 casos. Nós chegamos a ter somente dois casos. Nós tivemos um caso no Afeganistão e um no Paquistão, mas recentemente nós tivemos ainda alguns problemas no Malawi e por causa da pandemia e também por causa de guerras que aconteceram tanto no Afeganistão quanto a própria guerra da Ucrânia em si, acabam atrapalhando aquele cenário mundial e a gente acaba não tendo capacidade para chegar em alguns pontos. Mas nós reforçamos o nosso trabalho e nós temos uma nova arma contra a polio. Se vocês acessarem o site www.rotary.org.so.org, você vai ver que lá tem essa matéria bem interessante, nova arma contra a polio. Existe um tipo de vacina desenvolvido com apoio da Fundação Bill e Melinda Gates que está disponível para vacinação e ela tem uma eficácia muito maior e uma capacidade de mutação muito menor. Então, é muito raro acontecer, é raríssimo acontecer qualquer caso diferente disso. Então, nós estamos muito próximos de erradicar a polio. Por fim, uma outra informação importantíssima que você deu até de utilidade pública, que é a nossa principal missão aqui, de que há, no senso comum, a ideia de que a polio é só para crianças. Infelizmente ou não, temos casos de adultos. É verdade. Recentemente, nos Estados Unidos, agora em junho de 2022, a maior potência mundial, nós tivemos um caso de um adulto não vacinado que acabou contraindo o polio. Foi visitar outros países que ainda tem uma polio endêmica de vírus selvagem ou circulante e aí acabou levando para os Estados Unidos isso. E com isso, levou a uma série de transtornos. Por quê? Porque uma única pessoa não vacinada pode comprometer milhões de outras pessoas.